Grandes redes sociais relacionadas ao Facebook ficaram inacessíveis ontem a partir do início da tarde, na segunda-feira, dia 4. Muita gente acabou ficando frustrada com essa situação. O Facebook, Instagram, WhatsApp voltou a ter a sua conexão restabelecida a partir das 19h20min. O Facebook, a maior rede social do mundo, o Instagram, a mais popular plataforma de acompanhamento de imagens e o WhatsApp, o aplicativo de troca de mensagens via celular preferido dos brasileiros, ficaram indisponíveis para os usuários por uma falha ainda não detalhada pelo conglomerado. Outras plataformas sociais, como o Telegram e o Twitter, apresentaram instabilidade e funcionaram de maneira intermitente. Com usuários de todo o mundo registrando queixas pelo Serviço Internacional de Monitoramento de Servidores e Aplicativos. Às 17h, o chefe oficial de tecnologia do Facebook, Mike Schwerfer, publicou um pedido de desculpas para os usuários impactados, que classificou como erros de rede. Esta não é a primeira vez que o grupo de serviços administrados pelo Facebook apresenta problemas. Em junho deste ano, uma interrupção semelhante aconteceu. Segundo os números das Nasdaq, a Bolsa de Valores do Mercado de Tecnologia, o Facebook, perdeu cerca de 5,34% de valor de mercado até o momento com a falha. Isso equivale a cerca de R$ 50 bilhões. O valor total estimado à rede social Twitter, as ações do Facebook estão cotadas no momento a R$ 326. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.